Lula e o PT não tem jeito, é uma tragédia. Além da questão da tragédia econômica, do custo de vida, nós temos ainda agora a autorização dada pelo governo do Lula para que a China, a China, compre a maior reserva de urânio brasileira. Isso compromete a nossa soberania, isso mexe com o presente e com o futuro do Brasil. Essa mina localizada lá em Presidente Figueiredo se chama Pitinga. Esta mina produz urânio, estanho e nióbio, além de outros metais. É um lugar de muita relevância do ponto de vista desses elementos para o fabrico como urânio, da bomba atômica ou de armas militares. Da mesma maneira, o estanho e o nióbio são importantíssimos em semicombutores, aceleradores, numa série de produtos fundamentais. Por questões ideológicas, é óbvio, o Brasil, do PT e de Lula, abre a porta para o investimento chinês. Nós sabemos que a China sempre é dominante sobre os países que abrem as suas portas, como o Brasil está fazendo. E é por isso que nós não podemos desistir do Brasil. Nós, do Brasil verde e amarelo, nós temos que lutar para que a soberania brasileira seja respeitada e o nosso presente e o nosso futuro não seja comprometido pela irresponsabilidade de Lula e do PT.